O Salão Nobre ficou lotado. Os mototaxistas ficaram atentos às regras do edital, que abre mais 373 vagas para o sistema, totalizando 2.400 alvarás. As regras da seleção levam em conta o tempo de habilitação do condutor, os pontos na carteira de motorista e o número de dependentes, além da situação da motocicleta, como o ano e a potência. Esse edital está sendo pensado desde que foi lançada a lei baseada na proposta do vereador Edvaldo Marques. Então nós vimos pensando e discutindo com a categoria, discutindo com os vereadores e principalmente levando todos os assuntos ao prefeito municipal, para que ele pudesse avaliar e tomar decisões do que seria colocado no edital. As inscrições começam amanhã, a pessoa pode comprar o edital e baseado no edital a pessoa vai participar, dentro das condições do edital, ele se candidata a participar. Vai entregar sua proposta, tem 30 dias, até o dia 17, até o dia 17 do outro mês, setembro. A partir daí desse recebimento nós temos o tempo para poder avaliar a documentação e a proposta técnica. As inscrições para o processo seletivo começam nesta terça-feira no Palácio da Música. A abertura de novos alvarás busca adequação à lei municipal, que prevê um mototaxista para cada 350 habitantes. São 373 alvarás colocados à disposição para que nós possamos fazer uma boa escolha e legalizar grande parte daqueles que estão na situação de clandestinidade. Na verdade as regras são boas, vai ficar bem melhor. Agora nós queremos que depois que saia esse processo de citação, que realmente o prefeito também possa fiscalizar aquelas pessoas oportunistas que estão aí na rua, se passando por Calestino. A população do Terezinense também ganhou, por quê? Porque vai ter serviço de qualidade, porque no momento que o cidadão de bem se legaliza, ele passa por um curso de aperfeiçoamento e ele se torna um verdadeiro mototaxista. Obrigado. Obrigado.